Tudo bem com você? Bacana! Lula deu entrevista ao portal UOL hoje, 11 horas da manhã, nós falamos aqui no canal Gilbert, calma! É muito importante que Lula tenha acesso a essa chamada imprensa corporativa porque elas chegam também ao povo canais como o nosso é muito pequeno ainda mesmo o 247 ainda é muito pequeno precisamos, se quisermos, debater na sociedade brasileira hoje temas, pautas importantes para a classe trabalhadora para você, trabalhadora, para você, trabalhador temos que ter acesso a essa chamada imprensa corporativa o UOL entrevistou hoje Lula, jornalista importante, o Kennedy Alencar e nós destacamos alguns pontos para você, trabalhador e trabalhador do Brasil Lula bateu duro na Operação Lava Jato bateu duro no que ele chama de meninos de Curitiba Moro, Dalanhol, os procuradores, a juíza nunca fizeram nada na vida gente, nunca a não ser estudar só aquilo ali que está na apostila para ser juiz ou juíza ou ser procurador os caras não conhecem absolutamente nada além disso muito menos a questão social, as agruras, os problemas que o nosso povo vive foram esses caras que Lula chamou aqui de meninos que prenderam, prenderam a maior liderança popular da história da república e hoje ele bateu duro nos caras e na própria Operação Lava Jato ele disse que os meninos da Lava Jato agiram como uma quadrilha mentiram demais, abusaram da boa fé do nosso povo abusaram da fragilidade dos meios de comunicação como a Globo, por exemplo que ajudou a destilar o ódio a espalhar o ódio na sociedade brasileira a gente sempre falou isso aqui a Globo é responsável direta por esse caos político, social, econômico, humano que nós estamos vivendo e Lula disse uma coisa importantíssima que eu quero trazer para vocês para a gente fechar olha o que ele falou aqui Lula fala sobre eventual candidatura se for necessário para derrotar o bolsonarismo estou à disposição não sei se vou ser candidato isso depende do contexto político do partido da sociedade eu sem dúvida estaria à disposição se for para derrotar o Bolsonaro mas acho que temos que discutir o Brasil e depois discutirmos candidatura ele disse mais olha como é interessante sobre uma candidatura do PT Lula disse que abre aspas o candidato melhor, mais democrático terá o meu apoio o ex-presidente também disse que é refém da maior mentira contada neste país inventada pela quadrilha da Lava Jata em Curitiba e pela Rede Globo sou refém da maior mentira já contada na história deste país para evitar que eu pudesse ser candidato espero que eles Supremo Tribunal Federal tomem a decisão de anular as mentiras os processos se quiser começar de novo não posso ser vítima de uma canalhada disse o ex-presidente e ele falou uma coisa importante que nós debatemos aqui sobre o Fernando Haddad o ex-presidente também se disse favorável a ideia de Fernando Haddad colocar o bloco na rua para debater questões sociais foi muito importante aquela conversa de Lula e Haddad na semana passada que provocou o debate no meio da esquerda brasileira e para terminar ele disse o seguinte as chacotas nas conversas entre os procuradores o juiz, a juíza as chacotas mostravam que se comportavam como uma quadrilha e a Globo ficou olhando para o infinito como se não fosse com ela ela quem pariu isso esses meninos mentiram demais abusaram da boa fé do povo da fragilidade dos meios de comunicação que queria destilar ódio contra o PT eles queriam criar uma república de procuradores a Suprema Corte não vai julgar só o Lula vai julgar o direito a justiça é isso que está em jogo afirmou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que está de volta ao debate político e você está de volta para onde? escreva aqui antes escreva isso vamos debater a política agora se inscreva no canal fale dele para teus amigos se puder seja membro até mais o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva